A sonda Juno da NASA parece ter pego um objeto muito estranho, um fenômeno estranho aconteceu lá na atmosfera de Júpiter. Ao que tudo indica, um objeto estranho entrando na atmosfera de Júpiter. Richard, como assim, né? Ah, em primeiro lugar, esse vídeo está indo como podcast para chegar o mais rápido possível para vocês, sem edição, sem nada, cru, eu mesmo fazendo aqui as trocas de imagem e tudo mais, tem coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, tá? Em primeiro lugar, que sonda é essa? Essa sonda Juno, né? A sonda Juno foi enviada para estudar Júpiter em 2011 e ela está orbitando Júpiter desde 2016, né? A previsão para a duração da missão era para até 2018, mas ela ainda está lá, até hoje, 2021, estudando Júpiter, orbitando Júpiter como um satélite artificial e analisando. Dentre vários instrumentos que essa sonda tem, ela tem um que se chama UVS, né? Que é um espectrógrafo ultravioleta. Richard, para que serve isso? Basicamente, para estudar os fenômenos de luz, como auroras e os TLEs, que eu já vou explicar para vocês o que são, né? Porque lá em Júpiter acontecem muitas auroras polares, assim como aqui na Terra, só que, claro, lá com uma intensidade muito maior. Essa aqui, por exemplo, né? Aqui a gente pode ver auroras acontecendo lá em Júpiter, tá? Isso é pego pelo instrumento UVS e ele faz uma máxima aproximação a cada 53 dias com Júpiter, ou seja, a cada 53 dias ele tem a chance de fazer uma observação melhor dessas auroras, tá? Só que acontece o seguinte, né? Durante essa grande aproximação, ele tem 10 horas seguidas para coletar os dados de uma forma muito mais eficaz. Só que a sonda Juno, ela tem uma rotação de mais ou menos 1 para cada 30 segundos, ou seja, em 1 minuto, ela tem uma rotação de 2 vezes ali. Então, por conta disso, não é sempre que o instrumento está ali apontado direitinho. Então, ele não consegue aproveitar essas 10 horas seguidas, né, de observação. Mas ele consegue fazer observações. Tá, e aí o que aconteceu, Richard? Aconteceu que durante uma dessas grandes aproximações com Júpiter, a sonda Juno, com o instrumento UVS, conseguiu captar uma coisa bem estranha. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Richard, que imagem bizarra é essa? Aqui a gente consegue ver Júpiter, tá? Em amarelo, tá? Mostrando mais ou menos em que região de Júpiter foi visto isso. Aqui as linhas de longitude, latitude, tá? Elas estão aqui. E aqui, exatamente onde teria acontecido isso. E aí que os cientistas ficaram muito com a pulga atrás da orelha mesmo, né? Porque esse brilho, ele foi muito intenso. Foi pegando uma altitude de 225 quilômetros, tá? E aí começaram as hipóteses. O que seria isso, Richard, né? Esse brilho aí, é o que? É a aurora? É um meteoro? É o que que foi, né? O que causou isso? Aí os cientistas começaram a dar hipóteses do que poderia ter causado isso, só que eles foram descartando até chegar numa possível conclusão, tá? Uma das hipóteses seria a aurora, né? Já que o instrumento, ele foi criado justamente para isso, para analisar as auroras. Ok, poderia ser, mas não é. Porque nessa região não acontecem auroras. As auroras, elas acontecem mais próximo dos polos, né? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Então tá, então não é aurora. Então pode ser um TLE, né? Que é o evento luminoso transiente. Como os elves, os sprites, por exemplo, que a gente tem aqui na Terra, lá também acontece, tá? Só que não, não eram também sprites, nem elves, nenhum tipo de evento luminoso transiente na atmosfera ali acontecendo. Sendo por quê? Porque eles não são tão intensos quanto a luz que foi observada. Teria sido, então, um erro de leitura, Richard? Algum erro ali do... Ah, isso aí são sprites, por exemplo, né? Teria sido, então, algum erro de leitura, Richard? Sei lá, talvez o instrumento, ele sofreu alguma falha, alguma coisa. Inclusive, isso acontece frequentemente com Juno. Por quê? Porque quando ele faz essa sonda, ela faz essa máxima aproximação com Júpiter, que acontece a cada 53 dias, o poder gravitacional ali de Júpiter, não o poder gravitacional, o campo magnético de Júpiter e a radiação de Júpiter acaba, muitas vezes, atrapalhando ali, né, os dados. Então, muitas vezes, sim, acontecem erros. Só que eles perceberam que não foi nenhum erro de leitura, nenhum erro de captação de dados provocado pela radiação de Júpiter, né? Pelo campo magnético de Júpiter, por exemplo. Por que, Richard, que eles sabem isso? Porque os fótons não estavam posicionados de forma aleatória, eles estavam agrupados, ou seja, foi realmente um brilho real. Não foi uma coisa artificial criada ali por conta de algum erro, ou algum erro de leitura, ou por conta de algum tipo de perturbação causada por Júpiter, tá? E aí, o que sobrou para eles pensarem que pode ser isso? Uma rocha espacial que colidiu com Júpiter. Até porque Júpiter, por ser o planeta mais massivo, né, o planeta que tem o maior poder gravitacional de todo o sistema solar, então é bem comum que objetos colidem por lá, tá? Só que não é muito fácil da gente conseguir ver essas colisões. Apesar de elas serem frequentes, não é fácil. Mas tá, de acordo com o que eles observaram, com aquela luz observada, provavelmente foi uma rocha espacial que tinha de 250 quilos até 5 toneladas, tá? E com uma média aí de mais ou menos uns 4 metros de diâmetro, tá? De acordo com os especialistas, esse tipo de colisão em Júpiter, né, de objetos desse tamanho mais ou menos, cerca de 4 metros aí, acontece numa média aí de 24 mil vezes por ano. Ou seja, existem várias colisões dessas acontecendo por dia, de acordo com os especialistas. Só que, claro, a gente não consegue enxergar isso porque o brilho causado, apesar de ser muito intenso, é muito tênue pra gente que tá aqui na Terra. E a sonda Juna, apesar de ela estar ali bem pertinho, né, não é sempre que ela tá observando o lugar certo na hora certa pra conseguir pegar um possível impacto como esse, tá? Então, provavelmente foi, sim, um impacto de uma rocha espacial, de um pequeno asteroide, com a atmosfera de Júpiter, tá? De acordo com o Rohini Gilles, o líder do estudo, né, ele disse assim, ó, abre aspas pra ele. Os impactos de asteroides e cometas podem ter efeitos significativos na química da estratosfera de Júpiter. E definir essa taxa de impacto é uma parte importante pro entendimento da composição do planeta. Muito interessante isso. Outra coisa também que é muito útil a gente entender essa taxa de impactos que acontece em Júpiter, é que automaticamente a gente consegue definir melhor qual que é o lugar do Júpiter, qual que é o lugar de Júpiter no sistema solar e sobre essa possível defesa de Júpiter com relação a asteroides que poderiam um dia, por ventura, colidir com a Terra e causar algum tipo de evento de extinção, por exemplo, tá? Então, será que Júpiter, ele tá realmente atraindo grandes objetos ou será que ele tá mais arremessando objetos pra região aqui próximo da Terra, tá? Então, tá aí mais um estudo super interessante. Não saiu ainda, na verdade, ele não foi analisado por pares, tá? Mas esse estudo, ele em breve, ele deve ser analisado e logo a gente deve ter mais alguma informação, não só sobre esse possível impacto, como outros fenômenos curiosos acontecendo lá em Júpiter, tá certo? Bom, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os links eu sempre deixo num comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho